Olá professor, olá professor, professor Juliano Pavese. Depois de 10 rodadas negociais, difícil essa negociação desse ano, nós conseguimos efetivamente uma contra-proposta do sindicato patronal que foi aprovada por nossa categoria ontem à noite. E tivemos vitória, 52,24% de abono. Para todos os professores que trabalharam nessa pandemia, nós temos ainda um auxílio tecnológico de 280 reais. E conquistamos a tão sonhada telemedicina e essa extensiva mais três membros da família. Tivemos, além disso, a garantia do nosso ticket dobrado no mês de outubro. E as nossas conquistas continuam para o próximo ano. 7% de reajuste. Para os professores que trabalham no piso da educação infantil, terão 15,08 de reajuste. Além disso, terão seu ticket ajustado para 208 reais. Conseguimos estender a telemedicina para o próximo ano. Conseguimos estender o ticket dobrado para o próximo ano. E garantir toda a nossa convenção coletiva para o próximo ano. Professores e professoras, uma grande vitória para todos nós. Tendo em vista tudo o que nosso país está passando e as dificuldades que, infelizmente, os outros sindicatos estão passando. Observamos a grande dificuldade que os sindicatos fora do Estado do Espírito Santo estão vivendo. E nós tivemos vitórias. E continuaremos assim, junto com você, lutando para que nossa convenção coletiva sempre esteja preservada. E que a gente avance cada vez mais. Um abraço a todos.